É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria É só camucada no pelo e na pele Pode ir no carro, não tem camisinha É só camucada, cê são desleitada Tudo dentro da tua xereguinha Vai tomar sua safada Vai tomar bebeguinha Vai tomar sua safada Tudo dentro da xereguinha Tudo dentro da tua xereguinha Eu dentro do AP, bomba, ela tá cheia de ideia Eu dentro do AP, bomba, ela tá cheia de ideia Toma sua safada Toma na perereca A cada 10 mil em droga é uma gozada na cara dela Toma, toma sua safada Toma sua cadela A cada 10 mil em droga é uma gozada na cara dela Toma sua cadela Toma sua cadela A cada 10 mil em droga é uma gozada na cara dela Esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada DJ K DJ K Não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria 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 Que coisa Tá faz sentido Que coisa Obrigado.